Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com você, mais uma vez aqui nesta madrugada, para orar por você, para orar para essas pessoas que o nome está escrito nesse caderno. Jeremias 33, versículo 3, diz assim, Então eu creio que através desta oração, na madrugada, hoje, o terceiro dia de oração, dia 21 de outubro de 2023, duas horas e vinte e sete minutos, eu creio que o Senhor vai anunciar para você coisas grandes, que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, Deus vai mudar a sua história, então, deixa seu nome aí no comentário, para a gente estar colocando o seu nome aqui nesse caderno, para estar orando por você. Então, eu vou estar orando para essas pessoas, orando pela sua vida, nesta manhã, nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido e papai amado, neste momento, Senhor, eu apresento, ó Pai, cada pessoa que o nome dela está escrito nesse caderno, cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo, nesse canal, Pai, que a vida dela seja tocada pelo Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que ela está passando, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor pode ajudá-la, eu sei que o Senhor pode curá-la, Pai. Eu sei que o Senhor pode libertar a vida dela, que o Senhor possa transformar a vida dela. Destrói, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade nesta madrugada. Destrói, Senhor Jesus, toda a perturbação. Talvez, Pai, ela não consiga dormir. Talvez, Senhor, ela não tenha paz no lar dela, na família dela. Destrói, Senhor, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, encontra esta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, faz chover sobre a vida dela, pensa sem medida. Faz chover sobre a família dela, o lar dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse mal que quer destruir a família dela, bate em retirada nesta manhã. Destrói as enfermidade, Pai. Destrói, Senhor, os vícios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Destrói, meu Pai, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada, em nome do Senhor Jesus, todo o mal. Que o Senhor Jesus te toque nesta madrugada. Que o Senhor Jesus muda a sua história nesta manhã. Que o Senhor Jesus transforma a sua vida nesta manhã. O sangue do Senhor Jesus te purifica nesta manhã. Que haja um mover de Deus na sua vida. Que haja a paz de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Creia que a sua vida será diferente a partir de hoje. Toma posse que a sua vida será totalmente abençoada a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Toma posse nesta madrugada da sua libertação. Toma posse da cura, da transformação. Toma posse do milagre para a sua vida, para a sua família. Determina nesta madrugada que a sua vida não será mais a mesma. Determina nesta madrugada que o seu lar não será mais o mesmo. Mas que haverá bênçãos do Senhor. Que haverá paz do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu lar. Eu estou determinando em nome do Senhor Jesus. Como diz Jeremias 33, 3. Clama-me, respondetei, anunciarei coisas grandes que tu não sabes. Então aquilo que você não sabe, Deus está te anunciando nesta madrugada. Faz chover, faz chover sobre esta pessoa. Derrama sobre ela as bênçãos. Derrama a cura, derrama a libertação. Derrama a transformação. Muda a história dela em nome do Senhor Jesus. Então que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Que haja mudança na sua vida. Que haja paz na sua vida. Eu creio que o Senhor tocou na sua vida nesta madrugada. Eu creio que o Senhor Jesus te abençoou nesta madrugada. Eu creio que o Senhor Jesus te libertou nesta madrugada. Eu creio que o Senhor te visitou nesta madrugada. E a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse da bênção, da cura, da transformação, do milagre, da parte de Deus. Porque só o Senhor Jesus é que cura. Só o Senhor Jesus é que liberta. Só o Senhor Jesus é que transforma. Só o Senhor Jesus é que pode fazer milagre. Então creia e receba. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. E amém.